Olá galera, aqui é o professor José Júnior. Como eu não pude ir na última sexta, né? Na aula de foguetes, eu tô passando aqui com o material que eu tenho em casa, que os foguetes estão na escola, né? Pra tentar explicar como vocês podem começar a fazer o de vocês. Eu peguei uma garrafa e dividi o bico e peguei outra garrafa inteira. O ideal, gente, é usar o mesmo modelo de garrafa, mas aqui em casa eu não tinha. Eu tô usando garrafas diferentes só pra vocês entenderem, tá? Uma inteira, a outra só o bico, essa parte aqui pode descartar. O ideal é conectar o bico de uma na traseira da outra, tudo bem? E aí a gente coloca geralmente um contrapeso aqui, tá? Pode ser uma bexiga com um pouquinho de terra, alguma coisa, só pra fazer um contrapeso pra o foguete. A gente entender que, né? Porque o ideal nosso não é a altura, e sim a distância horizontal, tá bom? E pra fazer as arestas, você vai colocar aqui na parte do foguete inteiro, tá? Como nós fomos na jornada do foguete ano passado, nós aprendemos que uma aresta de papelão não é boa, porque geralmente você vai fazer o teste com o mesmo foguete várias vezes, e isso aqui pode molhar, né? Com o conteúdo dentro dele. Então o ideal é a gente fazer com material, ó, plástico, tipo de... Ó, esse daqui, né? De pastas, né? Pega uma pasta velha, antiga, que tem esse material aqui, plástico, pra usar na aresta. Eu fiz um corte aqui rápido, mas geralmente é no triângulo retângulo, aí você deixa uns dois centímetros pra você fazer esse corte, vira um pra cada lado pra você poder encaixar aqui na hora de colar. Aí você vê o tamanho da garrafa. Aqui a gente usou uma garrafa de material, ó, bem ruim. Nós vimos que quanto mais grossa esse material aqui, ele resiste à pressão, né? É muito raro a garrafa, né? Retornável, muito raro de encontrar. Mas se alguém puder encontrar, melhor ainda. Ainda mais se a gente for convidado pra jornada esse ano, a galera lá usa muito a retornável, porque resiste mais a pressão, e com isso, na hora de soltar, ela acaba indo mais longe. Tudo bem? Mas a gente tá trabalhando junto, tá? Eu tô dando aqui umas ideias, e vocês podem também dar. Sobre, na hora de botar o líquido, né? Essa parte aqui vai ficar aberta, a gente vai colocar o líquido aqui, o vinagre, de 4% de ácido acético. Só esse que pode ser usado. E nós vimos que usar bexiga comum na hora de inserir o bicarbonato, que não é legal inserir logo, senão a reação vai acontecer na sua mão e pode explodir na sua mão. Então, pra segurança, a gente colocava numa bexiga. Só que a bexiga dá vários problemas, porque a gente tem que soprar ela, dependendo da bexiga, ela não estica tanto. Então, nós vimos que o ideal é usar o preservativo masculino, tá? Então, deixa que eu adquiro esse preservativo. Eu vou pegar no posto de saúde, igual fiz com esse. Olha só, até pra entrar, o preservativo é melhor, gente. Ó, a bexiga você tem que soprar ela, esticar e tal. Aí o preservativo você já coloca, ó, ele tem o tamanho ideal, vocês veem que ele já entra no buraquinho da garrafa direitinho. E na hora de inserir o bicarbonato, você vai inserindo, e ele não... E ele não... A bexiga, né, tem esse problema de elasticidade. E aqui, ó, ele vai esticando com muita facilidade. Além de ser grande, e um formato quase cilíndrico, né, na hora de... Pensando nele cheio, né, é... Ele também aguenta muito conteúdo de bicarbonato. E depois que ele estiver lá dentro, você fecha ele, bota dentro com o líquido aqui, e quando ele estourar, esse material aqui do preservativo, também é muito mais fácil de estourar do que a bexiga. Então, o ideal é esse, tá? E como ele vai estourar? Aí é que tem a nossa base. Essa aqui é a base antiga. Vamos tentar adquirir a base nova da OBA mesmo. É muito complicado fazer a base do zero, porque a gente não tem um tempo muito bom pra isso. Né? Nas outras escolas, eu tentava fazer a base, era bem complexo. Ainda mais que a gente também usava a base de... De água pressurizada, pro pessoal que não é do ensino médio, né, é do nível 3. E essa base aqui, nós vemos que tem a corda pra puxar e a pra abortar. Não tem a corda amarela, que é do namômetro, pra despressurizar ele. Então, como a gente não tem a amarela pra despressurizar, né, esse namômetro pode ter danificado, porque às vezes ele sobe a pressão, às vezes não. Mas vamos usar essa base antiga, pra gente pensar em como modificá-la pra ficar melhor. O primeiro passo é fazer o... o preservativo explodir na hora que a gente quiser. Na hora que a gente encaixa aqui, a reação não vai ter acontecido. Porque o bicarbonato tá dentro do preservativo, e o vinagre tá sem contato com ele. Então, na hora que a gente for enfiar aqui, tem que ter alguma coisa dentro pra furar o preservativo. Entendeu? Tem que ter algum dispositivo que a gente possa acionar aqui, colocar essa... Pode ser... Será que é bom? É pra vocês pensarem junto comigo, gente. Um palito de... de madeira, ou de ferro. Geralmente aqueles que usam em churrasco. Será que ele caberia aqui dentro? Porque a outra base é parecida com essa. Sem poder... prejudicar a questão de entupimento, né? Entupimento também. Porque se for pra abortar o foguete, ele tem que sair todo líquido. Então, também colocar uma coisa aqui muito grossa, pode entupir e prejudicar na hora de abortar e fazer outro lançamento. A gente tem que pensar em tudo. Como vai fazer furar isso? Então, vamos pensar num jeito e como colocar ele aqui. Porque o ideal, se eu colocar ele fixo, na hora de encaixar o foguete, pode ter uma dificuldade de tentar furar o preservativo aqui dentro. Tinha que ser algum... O ideal é ser algum que a gente pudesse mexer em algum botão aqui e ele saísse. Pra fazer o furo do foguete. Do preservativo dentro do foguete, no caso, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que o principal agora tem que pensar nisso. E usar essa base antiga pra gente fazer todos os testes. Pra quando chegar a base nova, a gente não ter que estragá-la. tentando mexer sem ter certeza do que tá fazendo. Tudo bem? O Eros até pensou em fazer um suporte pra deixar a base mais alta. Não sei se é o ideal. Porque ela tem que estar com 45 graus. E nós já temos equipamento pra poder prender no chão. Eu acho que é mais seguro também. Né? E é isso, galera. Qualquer dúvida, deixa aqui. Qualquer ideia, deixa aqui, tá? E aí E aí Obrigado.